E aí pessoal, sou o Marcelo Mazzorra do canal Mazzorra SPFC e vamos aí para os vídeos do dia. Isso aí, a Juntista do São Paulo ainda falando sobre São Paulo e Atlético-Urênense, a primeira vitória do São Paulo fora de casa. E no fim, eu falo aí das novidades do treino de hoje e também do substituto de Alex, é isso mesmo. Então, vambora pro vídeo. É engraçado, mas enfim, mas é talvez a peça que tem sido mais questionável em relação ou você forma um time com linha de quatro ou você põe um zagueiro como o Miranda para fazer uma linha de três, mas o que o São Paulo tem mais de legal é assim, o Igor voltando a jogar bem, prova que talvez hoje para o Rafinha está muito complicado ser titular, o desempenho dele está bem abaixo e quando entra não tem sido esse cara diferente que já foi, até pelo tempo que vai chegando para todo mundo. Da mesma forma, o Reinaldo ainda é um jogador importante, mas o Wellington já te dá um outro volume. Ah, mas o São Paulo se desguarnece nas duas alas com o Igor e com o Wellington. Gente, mas aí o zagueiro também tem que dar a cobertura e os próprios volantes se alinharem também. Você não vai ter tudo. Perfeito na marcação e para armar. Aí, meu amigo, eu vou voltar no tempo e vou trazer o Maldini para jogar futebol, vou trazer o Roberto Carlos, vou trazer o Zanetti. Eu posso escolher em que time? Pode, onde você quiser que ele jogue também, não tem problema nenhum, mas assim, perfeição só com esses caras muito acima. Todo jogador vai te dar o ônus e o bônus, ainda mais nesse nível de futebol hoje aqui no Brasileiro, que é um nível um pouquinho mais limitado em relação ao que tem a Europa. Mas você tem que adaptar o time. E o que São Paulo hoje precisa de melhores? Ele quer buscar resultado? Ele quer em todas as frentes tentar brigar? Ele tem que ser um time que em algum momento vai tentar também propor um pouco mais de jogo. Se tornar um time que use melhor as características desses caras que ele tem à disposição. Então, usar a versatilidade do Wellington, usar muito bem a chegada de linha de fundo do Igor Vinícius, o Igor Gomes ajudando a dar esse setor direito com ele, uma boa armação, é o Rodrigo Nestor como elemento de surpresa, o próprio Patrick trazendo também essa dobra do lado esquerdo junto com o próprio Wellington, que tem sido diferencial. E o melhor de tudo, dois jogadores à frente que resolvam, que é o que São Paulo mais tinha dificuldade, criava volume, partia para cima, não matava, não era letal. São Paulo voltando a marcar gols, voltando a ser um time que incomoda a defesa adversária. E isso pode ser um trunfo para esse time que está brigando em duas frentes, Sul-Americana e Copa do Brasil. Pois é, e eu fico pensando sobre isso, Capitão. Será que se conseguir extrair o que tem de melhor, o potencial de cada jogador, tem a chance de ser competitivo nessas duas frentes até o final, né? Óbvio, mata-mata, mas também se mantendo no Brasileiro, num lugar de libertadores. A Sul-Americana, o São Paulo tem grandes possibilidades, né? De avançar. Para mim, a gente tem mais, hein? Tem, é. Eu acho que tem mais. O Copa do Brasil tem uma vantagem contra o Palmeiras, mas é o Palmeiras jogando em casa, enfim, mas o São Paulo aprendeu um pouco a jogar contra o Palmeiras, né? Então, acho que o torcedor carrega um pouco isso. Perdeu um jogo, mas jogando melhor, né? Perdeu um pouco no final da partida, vencer outros jogos contra o Palmeiras também. Agora, no Brasileiro, Dani, o que o Rogério falou, né? Era um time que não vencia fora de casa. Sim. Então, isso era um peso para os jogadores, né? Então, a gente, jogadores não gostam de carregar históricos de elencos anteriores, mas esse é um peso que esse elenco do São Paulo carregava. Um time que não vence fora de casa, você não pode ter muitos objetivos dentro da competição. Então, tira esse peso. Foi o que o Rogério disse. O São Paulo não teve uma boa atuação, uma das melhores atuações, mas venceu. Fez o que era necessário para vencer essa primeira partida fora de casa e tentar trazer essa confiança que o elenco tanto precisa. E passa também pela evolução de alguns jogadores. Então, assim, o Luciano fez em dois jogos quatro... Gols. Quatro gols. Então, assim, retoma a confiança, divide um pouco essa responsabilidade com o Caleri, que é importante para o Caleri também não ter o peso só de um cara ter que empurrar a bola para dentro, porque o Caleri chama a atenção dos defensores, né? E aí, a partir desse momento, ele abre espaço para outros jogadores. Então, tem que ter um cara preparado para estar bem postado para empurrar a bola para dentro. E a evolução do Patrick, Dani, que eu acho que é fundamental para esse crescimento do São Paulo, que é um jogador que a gente espera muito, que teve uma alta gigantesca no Inter, depois teve uma queda de rendimento, que no São Paulo oscila bastante com relação a isso, mas que agora parece ter encontrado um melhor posicionamento, uma melhor condição física e ele é muito importante. Eu acho que para esse mecanismo do São Paulo, em cima de tudo que o Facinca falou de posicionamento, o Patrick é um dos caras que o Rogério depende para um bom funcionamento, que o Patrick esteja em boas condições também de jogo. Para a gente fechar esse assunto, a arbitragem de Wagner do Nascimento Magalhães, dois pênaltis marcados nesse jogo 2x1 para o São Paulo. A gente está vendo primeiro o lance do pênalti... A mão, né? A mão do Baralhas. A mão do Baralhas ali na bola, 21 minutos. Uma raridade ali, marcado no campo. Ficou esperando o VAR chamar. Aí, beleza, né? Acho que não tem nenhuma dúvida. Pênalti bem marcado. Que bom que não precisou do VAR. Agora, o lance do pênalti marcado a favor do Atlético Goianiense é que me chama a atenção. Esse seu agora já diz, hein? Não, é porque o Ramon, ele sobe ali e é gol, né? Sim, ele fica ansioso. Só que ele apita antes... Ele dá pênalti do Diego Costa e do Edson Felipe. E aí, Prat? Lá na pelada, como é que é pênalti e gol, Prat? Pênalti e gol. Não, lá na pelada é gol. Agora aí, como diz o outro, não é gol lá, né? É, mas o Wagner Nascimento Magalhães apita antes, né? Sim. Então, ele apita antes do Ramon ter feito o gol. Não sei se, por exemplo, se ele esperasse um pouquinho, se ele marcaria o pênalti. E aí, ele marcou o gol com o Costa e o Edson Felipe. É, ele apitou antes. Então, assim, é compreensível que ele tenha marcado o pênalti mesmo com o gol marcado pelo Dragão. Sim. É que o Simon, a gente gravou com o Simon ontem, e o Simon falou que tem uma ansiedade, né? O árbitro, ele apita antes mesmo, então poderia esperar um pouco. Mas talvez o jogador do Atlético que fez o gol, se tivesse impedimento. Sim. Então, o Simon até falou que foi algo que aconteceu sem querer, mas que poderia, assim, buscar um impedimento e aí achar uma penalidade antes. E aí, no final das contas, acabou dando tudo certo, né, Dani? Porque, assim, aconteceu o gol do Atlético, mas a penalidade não atrapalhou o produto final, né? É. Que foi a cobrança, mas foi um risco que o árbitro correu. A minha questão, Pedro Ivo Almeida, se ele vai lá e perde o pênalti, entendeu? Isso, exatamente. Ah, poderia acontecer. Ah, vamos dizer que o atacante facilitou nosso debate aqui, né? Muito. Isso, é isso. O debate do pós-jogo também, né? É isso mesmo que você teve pra dizer? Acabou? Não, porque eu achei... Não, eu acho que foi conciso até. Eu acho que eu achei... Você não foi mal, não, Pedro. Pedro, não deixa o pessoal falar. Vai na sua. Você foi conciso, foi objetivo e direto. Eu adorei. Se não, parece que a gente é maluco. Pode seguir assim. Eu vou ser muito sincero, porque foi um desporto de saber. Eu tô com capita. E eu sei que a gente tá com hora, eu falei, deixa eu tentar. Não, você foi muito bem, olha. Eu tô sempre aqui. Excelente seu momento. Eu gostei muito. Eu vou te falar, assim... Eu não tenho clareza de... Quando a gente chega aqui, a gente é muito, às vezes, duro, né? Enfático. Enfático. A gente é muito duro. Além do enfático, a gente é muito duro. A gente fala o erro com uma certa facilidade, tem um profissional ali. E eu não consigo dizer exatamente que o cara errou. Tem um contexto de orientação, de marcação, que você falou do Simo. Mas, assim, ainda bem que a bola entrou. É um debate a menos na esteira de debates complicados e de erros que são muitos. Sim, não vale na arbitragem brasileira. Eu acho que o elenco do São Paulo, e acho que também tem o trabalho do Sene desde o início, ele foi formado visando esse calendário. Exatamente esse momento do ano. Claro que ele não contava em perder 10, 4 por cirurgia. Claro que acumulou pendurados numa mesma semana e ele perde 5 por um jogo. Isso não estava no... Então, você sabe que os pendurados acumulam? Porque também você está com 10 fora, né? É, claro. Porque aí você tem que repetir mais. É, sem dúvida. Não repetir o time. Acho até... Praticamente, né? Só trocou dois jogadores. Acho até por conta do adversário ter a mesma... Não, e domingo... O Atlético teve que fazer a mesma coisa. Contra o Atlético Mineiro, massa gestor, é Jandrei e o Alex, treinador, não vai nem o Sene. Sub-20, foco no jogo da volta, no Allianz Parque. Não tem. Tem 18 jogadores. Então... E a base? Foi a base para jogar. A base está escrita. O Alex, treinador da base, não vai nem o Sene para Belo Horizonte. É isso, hein? O massa gestor faria isso. O que acontece com ele? Olha aí... Chorem. Aí é bruto. Chorem. Arranquem as estranhas. Tirem a cueca pela cabeça. Assim para esse negócio. Ele está tirando o jogador do Alex toda hora. O massa gestor levaria para o jogo contra o Atlético Mineiro. Me parece óbvio. Eu não acho que foi uma vergonha, mas a forma como o Palmeiras foi... Como o São Paulo foi encaixotado pelo Palmeiras no Paulista. A vantagem que o São Paulo tem sobre o Palmeiras. Fez mais jogos no Morumbi do que no Allianz Parque. Agora teremos dois jogos no Allianz Parque. Não adianta se arrancar a cueca pela cabeça. Vai o Alegre. Eu estou mandando. Se eu sou gestor, foca aqui em mim. Estou mandando. O Sene não vai. Quem tem? O Sene tem que ir. A responsabilidade é dele. Calma, deixa eu falar. Espera aí. Não, mas o Sene tem que ir. Eu sei, mas deixa eu falar. Depois você discorda. Pode botar o Sub-20. Aqui, olha. O Sene não vai. É que tinha a fase de Atibaia. Não precisa. Leva lá para a Cotia, CT. Fecha tudo lá para o jogo contra a quarta-feira contra o Palmeiras no Allianz Parque. Quinta contra o Palmeiras no Allianz Parque. Quarta-feira vai o Alex, o Sub-20 e o Muricy. Ponto. E o presidente. E chama lá os conselheiros. Faz aquela viagem gostosa para Minas. Vamos passear aí, Minas. Eu, gestor, faria isso. Já estou demitido pelo Arnaldo agora. Mas eu faria isso. Eu acho que tem que ser um time alternativo mesmo, mas o técnico tem que ir. Só isso. Muito bem. Vamos mostrar agora uma tela com a sequência do... Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e contar que o São Paulo abriu venda de ingressos para a partida da próxima quinta-feira contra a Universidade Católica. Jogo de volta da Sula. Vitória por 4x2 na ida. O grande destaque é para o preço dos ingressos. O setor promocional tem ingressos a R$ 30,00 inteira e R$ 15,00 e a meia é a chance do torcedor com menos poder aquisitivo participar de um jogo de Sul-Americana. Bora contar também que... Bora falar agora a respeito do São Paulo e da possibilidade mais do que real da saída de um atleta. Me refiro a Jonathan Toró, tacante de 23 anos de idade, formado na base do São Paulo e que não é aproveitado há bastante tempo por Rogério Senna. Ele não entra em campo desde 25 de maio. No ano, só seis jogos com um gol e uma assistência. Está completamente fora dos planos. Tem contrato só até dezembro. Natural que saia a partir de janeiro, mas existem interessados em contratá-lo nesse momento. São Paulo já deixou bem claro que topa liberá-lo mediante compensação financeira. O Lodogorac da Bulgária é um dos interessados e está disposto a pagar uma compensação, não das mais altas, mas algum dinheiro. Já no Brasil existem vários interessados, todos na fase de sondagem. O problema é que ninguém quer gastar dinheiro. O Santos é alguém que namora o Toró já há algum tempo. E é mais um dos times que gostaria de contratá-lo sem pagamento ou compensação financeira. E aí pessoal, você que achava que até essa feina não tinha novidade, ao que parece Alex já tem um substituto. Belete, lateral direito do São Paulo entre 96 e 2002, vai ser o novo técnico do sub-20 do São Paulo. E ele já vai começar agora no meio do ano, vai auxiliar aí o Alex, vai fazer a transição. Já que ao fim do ano o Alex vai buscar novos saltos aí, principalmente no futebol profissional. E daí fazer antes disso ainda um estágio junto a Jorge Jesus lá na Turquia. É um bom nome. O São Paulo jogou bem, não jogou mal não, jogou bem durante esse período. A lateral esquerda é o Serginho, né? Essa é a dificuldade de comparação, mas o São Paulo sempre foi o lateral correto. E após isso ele chegou aí à seleção brasileira, foi campeão do mundo, foi reserva do Cafu, campeão da Champions pelo Barcelona e assim por diante. Teve uma carreira vitoriosíssima e agora vai tentar aí no campo. O que me estranha, causa estranheza, é o Kaká não ter sido aí cogitado, né? Foi cogitado entre aspas, mas pelo jeito acho que o Kaká não aceitou a oferta. E o São Paulo vai partir para o Belete, as conversas estão adiantadas e deve logo logo ser anunciado. Foi de São Paulo também, hoje o São Paulo treinou e as novidades foram Thais Costa, Nicão e Rafinha. Então, quer dizer, o DM ficou menos lotado, mas ainda continua cheio. Então é isso, é o São Paulo que não fala, é o São Paulo que se prepara para o jogo de quinta-feira contra a Universidade Católica. Fazendo uma baita promoção aí, já foram 25 mil ingressos vendidos. A expectativa é de um Morubi lotado, lotado. E aí, fim de semana Atlético Mineiro. E no meio de semana que vem, é como o Massini disse, é o jogo para o São Paulo virar a chave. Acabar com esse tabu aí, acabar com esse fantasma da final do Paulistão e passar o trator para cima do Palmeiras. Vamos acreditar até o final do jogo, quem sabe, né? Então é isso, eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas notícias, novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho por notificações. E se for aí nesse vídeo, deixa aqui, likezão, tá ok? Saudações e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet, sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos antes de você nem precisar aparecer. E aí 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 Obrigado.